O facto do conteúdo é rei, mas o contexto, o contexto, e aqui quando digo contexto, quer dizer, sobretudo, a relevância, é Deus. Pode ser o Deus que o quiserem, pode ser a mão com a medalha, porque a minha correção é um Deus, mas não era isso que me...